A gente consegue jogar por um computador, analisar milhões e milhões e todos os casos disponíveis a respeito de uma determinada doença, e por consequência a capacidade de diagnóstico tende a ser melhor e mais precisa. Então a primeira coisa que a inteligência artificial vai ter um papel fundamental é no processo de diagnóstico. O segundo, a inteligência artificial vai poder ajudar a entender onde tratamentos não têm sido bem sucedidos. E isso pode significar não apenas porque um determinado tratamento não teve o resultado que se esperava, mas muitas vezes porque ele não foi seguido como se esperava. Obrigado. 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 Obrigado.